Música Declara aberto o trabalho Para a quarenta sessão extraordinária, sessão virtual, quarta sessão legislativa Do item primeiro Ao item 20 Já deliberados na sessão anterior Item 21 ao senhor secretário para a leitura Segunda discussão e votação da nova redação do projeto de lei 1786-2020 Introduz alterações na lei 6056-24-2005 Que trata do Instituto de Presidência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos E PREF no que concerne a estrutura organizacional básica Autoria, Prefeitura Em discussão Encerrada a discussão Para encaminhar o presidente Em votação Para encaminhar o vereador Maurício Brinquinho Só para encaminhar rapidamente Porque na primeira votação Eu tive um leve desleixo Até estou olhando aqui para o rosto do vereador Edmilson Souza Porque eu Tem algumas questões E eu na verdade Não estou nem encaminhando Estou praticamente justificando Eu acabei pegando a votação andando E o meu voto seria não E eu votei sim Então eu vou votar não agora E aí vão perguntar o porquê Então eu acabei me atrapalhando na votação Porque a minha primeira votação seria não Eu não concordo com esse projeto Minha bancada votou não E eu estou reiterando Pedindo inclusive desculpa Minha bancada E votarei não agora No projeto do IPREF É que acabei aqui por estar isolado E estar sozinho E acabei tendo que atender a porta no momento Então peço desculpas aqui Acabei votando sim Porque eu escutei alguns vereadores votando sim E eu pensei que era sobre uma emenda Que eu estava acompanhando Então o meu voto Eu vou prosseguir o voto agora Não Para que as pessoas Que estão nos acompanhando Entendam o porquê Que agora eu votarei não Obrigado, presidenta Desculpado e registrado, vereador Pela ordem, senhor presidente Pela ordem, vereadora Genilda Nobre presidenta Eu também Hoje estou com bastante dificuldade No meu áudio Cai e volta E quando volta Às vezes eu acabo acompanhando o voto Porque não estou Conseguindo ver toda É, vereadora Você está encaminhando, vereadora? É, estou encaminhando A minha pergunta é A votação que está sendo encaminhada agora É a votação do IPREF É isso? Isso, isso Segundo a discussão O primeiro prefeito Que isenta ele De ter que pagar agora A dívida Aquilo que ele deve Para o IPREF É isso, projeto É esse projeto Vereadora O item 21 E está em sistema de votação Agora já Já passou a minha vez Estamos encaminhando, vereadora Tá, então eu quero encaminhar Também um voto não Para esse projeto Tá, vereadora Mas aí eu vou Aguardar a minha vez Pode encaminhar Se você quiser encaminhar Pode encaminhar, vereadora Pode encaminhar, presidente Com a palavra, vereadora Para encaminhar Vou fazer encaminhamento, então Para que a gente vote não Ao projeto Retira dos servidores Da contribuição patronal Que o prefeito está querendo Não honrar o compromisso Parcelar essa dívida Em 60 meses E era essa a minha dúvida Do projeto Porque está muito ruim O meu áudio aqui Eu espero que vocês estejam Me escutando bem Vou encaminhar Voto não Pela seguinte questão E quero fazer essa mensagem Para os servidores mesmo Porque lá atrás Quando nós votamos Contra o projeto também Quando a gente discutiu A questão A gente defendeu A alteração do projeto Da reforma Da mudança De regime próprio Dos servidores No final A gente acabou votando Sim pelo projeto Porque era um pedido Dos servidores Mas nós alertávamos Que nós iríamos ter Muitos problemas Com esse projeto E a gente E a gente Foi acusado De ser oposição radical E etc e tal Recentemente Eu vi o meu companheiro Edmilson no rádio Dizendo do projeto Calote E também vi Setores Dos servidores Que deveriam Estar atentos Ao calote Que a prefeitura Está colocando Atacar O nobre vereador Como se nós Tivéssemos errado Ao apontar Ao apontar O defeito Do projeto Portanto Eu quero dizer Para os servidores O seguinte Existe uma lógica Que é assim Primeiro o prefeito Foi lá Aumentou o reajuste De vocês Tirou o reajuste Dele E colocou a culpa No Bolsonaro A segunda Ele foi lá Não pagou A contribuição Dele Não é Não é a mesma coisa Eu quero registrar Meu voto Não Independente Do que Pense Os servidores Porque Eu não quero Ser cobrado Como eu estou sendo cobrado Dizendo que lá atrás Foi errado E a culpa Foi nós Que votamos A favor Só que naquele momento Todo mundo concordou E agora também Todo mundo concordando Eu estou achando isso Normal Para a gente É uma coisa normal Na nossa cidade Natural Então assim Eu quero registrar O meu voto Vou registrar Depois do meu voto Não Estou encaminhando Para que ninguém Se sinta enganado No futuro Isso é um calote E eu vou votar Contra o calote Dos servidores No Ipre Porque isso vai Deabilizar A longo prazo A saúde Do 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 Instituto É isso Presidente Obrigada Mais alguém Para encaminhar Solicito aos senhores vereadores Que procedam A votação Vereador Professor Jesus Vereador Doutor Eduardo Carneiro Voto sim Doutor Eduardo Carneiro Vota sim Vereador Acasso Portela Voto sim Presidente Vereador Acasso Vota sim Vereador Professor Jesus Professor Jesus Vota sim Vereador Bertinho Acredite Voto sim Vereador Betinho Vota sim Vereadora Carol Ribeiro Vota sim Vereador Doutor Alexandre Dentista Vereador Eduardo Doutor Laer Santos Eu voto não Senhora Presidente voto não Vereador 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 Carol Ribeiro Vota sim Vereador Alexander Doutor Alexandre Dentista Vereador Edmilson Sousa Voto não Vereador Edmilson Volta não Vereador Eduardo Barreto Vereador Doutor Lair Santos Como eu falei, senhora Presidente, eu voto não Vereador Lair Santos vota não Vereador Eduardo Barreto Vereador Eduardo Soltur Voto sim, presidente Vereador Eduardo Soltur vota sim Vereadora Genilda Bernardes Voto não, presidente Vereadora Genilda vota não Vereador Gilvan Passos Voto sim Vereador Gilvan vota sim Vereadora Janete Rocha Pietá Vereador Pastor João Barbosa A vereadora, pela ordem Presidente, a vereadora Janete Está mostrando que vota não Pelo vídeo Fala para ela ligar o vídeo Vereador, que não está aparecendo não Está mostrando o vídeo aqui Na tela está mostrando Procura a tela Faz não pelo vídeo Vereadora Janete Faz não Pelo vídeo Aperta seu som aí, vereadora Janete Seu som está desligado Já estamos vendo Estou vendo Vereadora Janete Vota não Obrigado Vereador Pastor João Barbosa Eu voto sim, presidente Vereador Pastor João Barbosa vota sim Vereador João Darcio Ribamar João Darcio sim Vereador João Darcio vota sim Vereador Lamé Vereador Lourinho Rocha Sim, presidente Vereador Laurinho vota sim Vereador Luiz da Sede Voto sim, presidente Vereador Luiz da Sede vota sim Vereador Marcelo Voto não Vereador Marcelo vota não Vereador Maurício Brinquinho Obrigado, vereadora Obrigado, presidente Obrigado, equipe técnica E eu voto não, presidente Vereador Maurício vota não Vereador Moreira Senhora, presidente Carol Ribeiro Eu voto não Vereador Moreira vota não Vereador Pastor Anistaldo Sim, sim Vereador Paulo Roberto Sequinato Voto sim Vereador Paulo Roberto vota sim Vereador Professor Romulo Ornelas Voto não Vereador Romulo vota não Vereador Rafa Zamprono Eu voto não, senhora presidente Vereador Rafa vota não Vereador Ramos da Padaria Voto sim Pela ordem, presidente Pela ordem, presidente Vereador Ramos vota sim Vereador Lamé Vereador Lamé vota sim Vereador Lamé vota sim Pela ordem, senhora presidenta Pela ordem, senhora presidenta Já consegui nem seu voto não, vereadora Janete Depois eu quero justificar meu voto, senhora presidente Deu problema no meu voto Vereadora, vereadora, estamos em votação ainda Pela ordem, presidente Consiliando meu voto sim Vereador Ramos Vereador Ramos sim Vereador Romulo dos Santos Quem? Vereador Romulo vota sim Vereadora Sandra Gileno Eu voto sim Vereadora Sandra vota sim Vereador Sérgio Magno Vereador Sérgio Inovação Voto sim, presidente Vereador Sérgio vota sim Vereador Tiago Surfista Vereador Tiago vota sim Vereador Toninho da Farmácia Vereador Wesley Casaforte Vereador Wesley vota sim Vereador Zé Luiz Vereador Zé Luiz É encerrada a votação Pela ordem, presidente Pela ordem Ela já falou É, não foi computado o meu voto, querida Eu falei sim e não foi computado O Magno foi computado? Não, não foi porque ela não falou Vereador, na hora que eu chamei não falou, vereador Não, eu falei sim Eu falei, vereador Você me chamou meu nome, eu falei sim Perfeito Já encerrou, vereador Encerrada a votação Aprovado a sanção Vinte sim, nove não É, vinte votos sim e nove não Pela ordem, senhora presidenta Para justificar o voto Para justificar, vereadora Janete Bom, em primeiro lugar Eu queria também ter encaminhado Mas eu não sei por que O meu aparelho deu um problema E por isso que eu quero justificar Justificar que eu voto não a esse projeto Mil setecentos e oitenta e seis Por vários motivos Só botei em uma emenda Que tentou acertar O que eu sabia Que não iria acertar nada Na verdade Esse projeto É uma vergonha Uma vergonha porque muda O da data de contribuição E com isso A prefeitura vai O tesouro vai Embolsar Fazer as transações necessárias É um absurdo Que se aumente Na hora que o jogo está acontecendo Das eleições Se prorrogue O mandato Isso não tem sentido Então esse projeto Está cheio de Inconstitucionalidades Aumenta o número de representantes Do poder executivo E aumenta Como já aumentou No 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 1787 Que já foi votado O calote É Retroativo De abril Até dezembro E depois Em pagar Em Sessenta Parcelas Isso vai levar Um mandato E meio Então É É um absurdo E Como sempre O trabalhador É que leva Desvantagem Por quê? Porque esse projeto É antidemocrático Em todos os sentidos E eu nunca vi Uma questão Dessa Ser votada Sem Trazer A pauta A discussão Dos interessados Que são Os funcionários Da ativa E também Os inativos Porque nós estamos Tratando De um projeto Que É Relacionado Ao IPREF Então É Antidemocrático Não Representa Certamente A vontade Da maioria Dos Trabalhadores Que Participam Do IPREF Pela ordem Presidente Para justificar Pela ordem Vereador Lárcio Para justificar A palavra Não Senhora Presidente Senhores Colegas Vereadores Mesmo Que A minha Posição Seja Voto Vencido De forma Tranquila Eu votei Contrário Ao projeto Por entender Que governante Nenhum Há que fazer Ou utilizar Um instituto De previdência Para fazer Projeto De governo Todos O sistema Previdenciário Há que ser Projeto De estado E o governo GUT Ele procura Fazer diferente Ele está Utilizando O IPREF Como se fosse Um amoleto Do tesouro Municipal E nós Não podemos Eu não posso Concordar Com esse Projeto Da forma Que foi Feita E eu Não tenho A menor Dúvida Não tem Não tem A menor Dúvida Que é Essa questão Será Em um momento Certo Apresentada Do judiciário Isso aqui Vai Trazer Problema Primeiro Porque Tem diversas Ilegalidades Do ponto De vista Constitucional E não Dá para Essa Casa De lei Simplesmente Estar aqui Para chancelar As propostas Que o Executivo Encaminha Da mais Variada Redação Então Eu tenho Que O instituto Ele há Que sempre Ser blindado Assim Como é O SPREV No estado Como é O sistema De previdência Da Receita Federal E outros Sistemas De previdências Que são Chamados Previdências Próprias E que não Pode Em momento Qualquer Ser utilizado Para socorrer O tesouro De forma Direta Ou indireta Da forma Que o prefeito Aqui encaminhou Ele está Buscando Utilizar Manipular Os recursos Que são Para Sustentar As previdências E pensões Futuras Para Satisfazer Projeto De poder E nós Não podemos Eu particularmente Não concordo Já falei Em momento Anterior E agora Na justificativa Final Reitero Minhas considerações Que essa Propositura Ela é totalmente Esdrúxula E prejudica Os interesses Dos servidores E lá na frente A conta Não vai fechar E quem vai pagar Com toda certeza É o tesouro Que será A todos os contribuintes Do município Por conta De gestão Não bem feita E tudo mais Então esse vereador Vou ser repetitivo Redundante E reiterar Justifico Minha posição Contrária A esse projeto E tenho Que essa matéria Há que ser apreciada Pelo judiciário De forma oportuna Muito obrigado Senhora Presidente Para justificar Presidente Vereador Rafa Para justificar Vereador Rafa Zampone Muito obrigado Presidente Carol Primeiramente Parabenizo Vossa Excelência Pela condição Dos trabalhos É sempre bom Ver uma mulher Em posição de destaque E eu tenho certeza Que isso acontecerá Mais vezes Ao longo Desses anos Em Guarulhos Bem Eu queria justificar Rapidamente Porque a primeira votação Senhores vereadores Imprensa Que nos acompanha Munícipes Que nos acompanham Sei das dificuldades De acompanhar Essa sessão Entretanto Eu não estava Estava me deslocando Para vários lugares E eu vi Que foram apresentadas Diversas emendas Algumas Eu tinha conhecimento Outras não Mas para mim Ficou nebuloso Se as emendas Apresentadas Iriam melhorar De fato Ou não O projeto E me abstive Na primeira votação Para ter coerência E também Para ter tempo Ábil Para analisar As emendas O que foi aprovado O que não foi Para poder Aí sim Na segunda votação Dar o meu voto Com mais clareza Um voto estudado Com consciência Tranquila E votei E votei E votei agora Acompanhando Que esta questão Que a terceira de Guarulhos Vai sofrer Em outros casos Ficará Ficará uma dívida São num futuro Talvez Em discussão Em discussão Encerrada a discussão Em votação Solicita Os senhores vereadores Que procedam A votação Vereador Professor Jesus Vereador Doutor Eduardo Carneiro Vereador Eduardo Vota sim Vereador Acácio Portela Vota sim Presidente Vereador Acácio Vota sim Vereador Betinha Acredite Vereador Acarol Ribeiro Vota sim Vereador Doutor Alexandre Dentista Vereador Doutor 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 Laércio Vota sim Presidente Vereador Doutor Laércio Vota sim Acácio Votou sim Vereador Betinha Acredite Vereador Edmilson Souza Vota sim Vereador Edmilson Vota sim Vereador Eduardo Barreto Vereador Eduardo Soutur Vota sim Vereador Eduardo Soutur Vota sim Vereador Eduardo Barreto Vereador Eduardo Barreto Vota sim Estou tendo sérios problemas Registrado Vereador Vereador Eduardo Barreto Vota sim Vereador Vereador Agenilda Bernardes Vota sim Presidente Vereador Agenilda Vota sim Vereador Juvan Passos Voto sim Vereador Juvan Vota sim Vereadora Janete Rocha Pietá Voto sim Senhora Presidenta Vereadora Janete Vota sim Vereador Pastor João Barbosa Voto sim Senhora Presidenta Vereador João Barbosa Vota sim Vereador João Dacho Vereador João Dacho Vota sim Vereador Lamé Vereador Lauri Lauri Vota sim Vereador Lauri Rocha Vota sim Vereador Lané Betinho Acredite Vota sim Vereador Vereador Betinho Acredite Vota sim Vereador Luiz da sede Vereador Luiz da sede Vota sim Presidenta Vai estar um barulho Estão com alguma auto ligada O presidente Vereador Luiz da sede Vota sim Vereadores Por favor Sim Vereador Marcelo Seminaldo Vereador Maurício Brinquinho Qual que é o projeto Do presidente Vereador Gilvan Passos Item 22 Vota sim Presidenta Vereador Maurício Brinquinho Vota sim Vereador Marcelo Seminaldo Vereador Moreira Presidenta Eu votei sim Presidenta É que não saiu Vereador Obrigado Vereador Marcelo Seminaldo Vota sim Vereador Moreira Vereador Moreira Vereador Pastor Anistaldo Vereador Paulo Roberto Secna Sim Vereador Paulo Roberto Vota sim Vereador Professor Romulo Vota sim Vereador Romulo Vota sim Vereador Rafa Rafa Zamprónio Vota sim Carol Vereador Rafa Vota sim Vereador Ramos da Padaria Vota sim Presidente Vereador Ramos Vota sim Vereador Romulo Inovação Vota sim Vota sim Vota sim Vereador Sarjão Vota sim Vereador Tiago Surfista Vereador Tiago Vota sim Vereador Toninho da Farmácia Vereador Wesley Casaporte Vota sim Vereador Wesley Vota sim Vereador Zé Luiz Vereador Zé Luiz Vota sim Presidenta Carol Vereador Zé Luiz Vota sim É encerrada a votação Aprovado a sanção 27 votos sim Item 23 Ao senhor secretário Para a leitura Segunda discussão E votação Do texto do substitutivo Número 1 Ao projeto de lei 1181 bar 2019 Denominação oficial Para atual praça Sem nomenclatura Localizada na rua Conde da Andréia No jardim Santa Mena De praça Intônio Morelli Dias Autor Vereador Paulo Roberto Sequimata Em discussão Encerrada a discussão Em votação Solicita os senhores Vereadores Que procedam A votação Vereador Professor Jesus Vereador Doutor Eduardo Carneiro Vereador Doutor Eduardo Carneiro Vota sim Vereador Acácio Portela Vota sim Presidente Vereador Acácio Vota sim Vereador Betinho Acredite Vota sim Vereador Betinho Vota sim Vereador Carol Ribeiro Vota sim Vereador Doutor Alexandre Dentista Me abstenho Presidente Doutor Alexandre Dentista Se abstenho Vereador Doutor Ler Santos Vereador Ler Santos Vota sim Vereador Edmilson Souza Vota sim Vereador Edmilson Vota sim Vereador Eduardo Barreto Vota sim Vereador Eduardo Eduardo Barreto Vota sim Vereador Eduardo Soltur Voto sim Presidente Vereador Eduardo Soltur Vota sim Vereador Agenilda Bernardes Vereador Jovan Passos Sim Presidente Vereadora Genilda Vota sim Vereador Jovan Passos Voto sim Vereador Jovan Passos Vota sim Vereadora Janete Rocha Pieta Voto sim Voto sim Senhora Presidente Vereador John Barbosa Vota sim Vereador João Darcy Sim Sra Presidente Vereador João Darcy Voto sim Vereador Lamé Vereador Lauri Rocha Sim Presidente Vereador Lauri Vota sim Vereador Luiz Da Sede Voto sim Presidente Vereador Luiz da Sede, vota sim. Vereador Marcelo Seminaldo. Voto sim. Marcelo Seminaldo, vota sim. Vereador Maurício Brinquinho. Voto sim, presidenta. Maurício Brinquinho, vota sim. Vereador Moreira. Vereador Pastor Anicaldo. Vereador Paulo Roberto Capinato. Sim. Vereador Paulo Roberto, vota sim. Vereador Professor Romulo Ornelas. Voto sim. Vereador Romulo, vota sim. Vereador Rafa Zamprônio. Voto sim. Vereador Rafa, vota sim. Vereador Ramos da Padaria. Voto sim, presidente. Vereador Ramos, vota sim. Vereador Romildo Santos. Vereadora Sandra Gileno. Voto sim. Vereadora Sandra, vota sim. Vereador Sérgio Magno. Voto sim, presidente. Vereador Sérgio, vota sim. Vereador Sérgio Inovação. Voto sim. Vereador Sérgioão, vota sim. Vereador Tiago Surfista. Vereador Tiago, vota sim. Vereador Toninho da Farmácia. Vereador Wesley Casaforte. Voto sim. Vereador Wesley, vota sim. Vereador Zé Luiz. Vereador Zé Luiz, vota sim. Vereador Zé Luiz, vota sim. Senhora Presidente, colegas vereadores, salvo o melhor juízo, salvo o engano, como acho o melhor, Senhor, este projeto, com todo o respeito que eu tenho, acatamento por vossas excelências, assim como pelo colega Alexandre Dentista, está há 18 meses na casa. Eu acho que houve o tempo necessário para estudar a matéria junto aos canais competentes. Pela ordem do presidente, já tem alguém falando? O vereador está justificando. Vereador Paulo Roberto. Vereador Paulo Roberto. Pode prosseguir, vereador. Peço aos colegas que desliguem os áudios, por favor. E devido a esse respeito que a gente tem pelo plenário, pela maioria desse plenário, que é soberano para as decisões, o PL, eles passam pelas duas comissões permanentes da casa. Eles passam pela CCJ, que é a única comissão técnica desta casa, a CCJLP, Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, da casa. Eu não vou subestimar aos colegas vereadores que pesquisaram, que emitiram pareceres, fizeram um substitutivo, porque se fazia necessário a questão. E, além do mais, tem uma assessoria competente à casa, que assessora todas as comissões permanentes e a comissão técnica da casa. Por essa forma, eu quero dizer, o tempo nós tivemos necessário para esmiuçar esta matéria. Tivemos aí cerca, aproximadamente, de 18 meses, como eu disse, salvo, não me engano, salvo o melhor juízo. E, desta forma, eu tenho que confiar com o parecer das comissões permanentes. Porque eu acredito e tenho a certeza que a assessoria de outras comissões, elas consultaram o cadastro técnico, assim, aonde de direito, onde teriam que consultar para emitir o parecer, ou seja, um substitutivo que mudou significativamente o projeto de lei. E eu não estou aqui fazendo crítica ao colega que teve dúvida, mas quero dizer que a comissão permanente, inclusive, está aqui em minhas mãos, de educação, cultura, esporte, lazer e turismo, sobre a presidência do vereador Lauri, secretário Sérgio de Inovação e do professor Romulo Ornelas, que é membro, emitiram esse parecer, emitiram esse substitutivo. Então, eu acho que, salvo engano, mais uma vez, salvo o melhor juízo, eu acho que o plenário foi soberano e votou sob o crivo das outras comissões permanentes da casa e da comissão técnica da casa. E, desta forma, eu quero aqui agradecer essa soberania do plenário, agradecer aos colegas e também as observações, os posicionamentos, mesmo que contrário, mas que contribuíram para que a gente possa votar e votamos democraticamente este presente projeto de lei. E tenho dito, senhora presidente. Item 24. Ao senhor secretário para a leitura. Segundo a discussão e votação do projeto de lei 3501-19, autoriza a cobrança individualizada do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbano, IPTU, sobre os imóveis parcelados irregularmente que estejam em processo de regularização inseridos em zona especial de interesse social, VEIS. Autoria, vereador Edmilson Souza. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que procedam à votação. Vereador Professor Jesus. Vereador Dr. Eduardo Carneiro. Dr. Eduardo Carneiro, vota não. Vereador Acácio Portela. Vereador Betinho, acredite. Vereador Acarol Ribeiro, vota sim. Vereador Dr. Alexandre Dentista. Vereador Dr. Lars Santos. Lars Santos, vota sim. Vereador Edmilson Souza. Voto sim. Vereador Edmilson Souza, vota sim. Vereador Eduardo Barreto. Voto sim, presidente. Vereador Eduardo Barreto, vota sim. Vereador Eduardo Soutur. Voto sim, presidente. Vereador Eduardo Soutur, vota sim. Vereadora Genilda Bernardes. Não vou deixar a minha votação agora, senhor presidente. Sim, senhor presidente. Vereadora Genilda, vota sim. Vereador Gilvan Passos. Vereadora Genete Rocha Pietá. Voto sim, senhora presidenta. Vereadora Genete, vota sim. Vereador Pastor João Barbosa. Vereador João Darcio. Sim, presidente. Vereador João Darcio, vota sim. Vereador Lamé. Vereador Lauri Rocha. Após a brilhante explicação do vereador Edmilson da votação anterior, vota sim, presidente. Vereador Lauri Rocha, vota sim. Vereador Luiz da Sede. Voto sim, presidente. Luiz da Sede, vota sim. Vereadora Cássio. Voto sim, presidente. Vereadora Cássio Portela, vota sim. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Só para consignar meu voto sim, senhora presidente. Consignado. Vereador Betinho. É do Betinho. Betinho vota sim. Quem falou? Vereador Gilvan Passos. Vereador Gilvan Passos, senhora presidente. Ah, registrado. Vereador Gilvan Passos vota sim. Vereador Betinho, vota sim. Não acredito. Voto sim, presidenta. Obrigado. Vereador Betinho, vota sim. Vereador Marcelo Seminaldo. Voto sim, presidente. Vereador Marcelo Seminaldo, vota sim. Vereador Maurício Brinquedo. Voto sim, presidente. Vereador Maurício, vota sim. Vereador Moreira. Vereador Pastor Anistaldo. Vereador Paulo Roberto Sequinato. Sim. Vereador Paulo Roberto, vota sim. Vereador Professor Rômulo Ornello. Voto sim. Vereador Rômulo, vota sim. Vereador Rafa Zamproni. Voto sim, presidente. Vereador Rafa, vota sim. Vereador Ramos da Padaria. Vota sim, presidente. Vereador Ramos, vota sim. Vereador Romildo Santos. Vereador Sandra Gileno. Vereador Sérgio Magno. Voto sim, presidente. Vereador Sérgio Magno, vota sim. Vereador Sérgio Inovação. Voto sim, presidente. Vereador Sérgio, vota sim. Vereador Tiago Surfista. Vereador Toninho da Farmácia. Vereador Toninho da Farmácia. Vereador Wesley Casaporte. Vereador Zé Luiz. Voto sim, presidente. Vereador Zé Luiz, vota sim. Encerrada a votação. Aprovada a sanção. 21 sim. E um voto não. Item 25. Ao senhor secretário para a leitura. Segundo a discussão e votação do projeto de lei 3419, barra 16. Disponha sobre a criação do programa Wi-Fi livre Guarulhos, nos parques públicos da cidade. Autoria, vereador João Dárcio Gilmar Sáquio. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Solicito aos senhores vereadores que procedam à votação. Vereador professor Jesus. Vereador Eduardo... Doutor Eduardo Carneiro. Sim. Vereador Eduardo Carneiro, vota sim. Vereador Acácio Portela. Sim, prefeito. Vereador Acácio, vota sim. Vereador Betinho, acredite. Voto sim. Vereador Betinho, vota sim. Vereador Acaral Ribeiro, vota sim. Vereador doutor Alexandre Dentista. Vereador doutor Lair Santos. Vereador Lair Santos, vota sim. Vereador Edmilson Souza. Voto sim, prefeito. Edmilson Souza, vota sim. Vereador Eduardo Barreto. Voto sim, presidente. Vereador Eduardo Barreto, vota sim. Vereador Eduardo Souza. Voto sim, presidente. Vereador Eduardo, presidente. Vereador Eduardo Souza. Vota sim. Com a palavra. Doutor Alexandre, vota sim. Vereador doutor Alexandre Dentista, vota sim. Vereador Agenilda Bernardes. Vereador Gilvan Passos. Vereador João Passos, vota sim. Vereador Agenete Rocha Pietá. Voto sim, senhora presidenta. Vereador Agenete, vota sim. Vereador Pastor João Barbosa. Eu voto sim, senhora presidenta. Vereador João Barbosa, vota sim. Vereador João Darcio. Vereador João Darcio, vota sim. Vereador Lamé. Vereador Lauri Rocha. Sim, presidente. Vereador Lauri Rocha, vota sim. Vereador Luiz da Sede. Voto sim. Luiz da Sede, vota sim. Vereador Marcelo Seminal. Vereador Marcio Brinquinho. Voto sim, presidente. Vereador Maurício Brinquinho, vota sim. Vereador Marcelo Seminaldo, vota sim. Vereador Moreira. Vereador Pastor Anistaldo. Vereador Paulo Roberto Sequinato. Voto sim. Vereador Paulo Roberto, vota sim. Vereador Professor Romulo Ornelas. Voto sim. Vereador Romulo, vota sim. Vereador Rafa Zamprônio. Voto sim, presidente. Vereador Rafa, vota sim. Vereador Rami Capadaria. Voto sim, presidente. Vamos, vota sim. Vereador Romulo Santos. Vereadora Sandra Gilerno. Voto sim. Vereadora Sandra, vota sim. Vereador Sérgio Magno. Voto sim, presidente. Sérgio Magno, vota sim. Vereador Sarjal Inovação. Voto sim, presidente. Sérgio, vota sim. Vereador Tiago Surfista. Vereador Toninho da Farmácia. Vereador Wesley Casafor. Voto sim, presidente. Wesley, vota sim. Vereador Zé Luiz. Voto sim, presidente. Vereador Zé Luiz, vota sim. Encerrada a votação, aprovado a sanção. 26 votos sim. Convido o vereador doutor Eduardo Carneiro para que retorne os trabalhos dessa mesa. Você vai assumir, né? Você vai lá, né? Não, nem consigo. A senhora vai comer agora, vai tirar o administramento. Obrigado. Eu tô ouvindo o silêncio. Eu sei que vão almoçar. Eu ainda não almocei, mas quero saber se tá ainda tendo sessão. Mas quem vai almoçar? O líder. Vocês sabem. Eu nunca ouvi. Eu não tô. Tô aqui com fome. Ouvi o silêncio, Ginete. Eu nunca ouvi o silêncio. Pois é. O silêncio também fala, vereador. Tá aqui, tá aqui. É o silêncio ensurdecedor. Tá pegando essa, não é essa? É fome. É a história dele. Silêncio ensurdecedor. Muito bem. Agora você falou. Item 26, doutor. Item 26, senhor secretário pela leitura. Segundo a discussão do projeto de lei 202-2019, estabelece normas para instalação, a conservação e uso de elevadores, escadas rolantes e outros equipamentos de transporte instalados de forma permanente em edificações no município de Guarulhos. Autoria, vereador, doutor Laércio Sandes. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Solicito aos senhores vereadores que procedam à votação. Vereador Professor Jesus. Vereador Eduardo Carneiro, vota sim. Vereador Acácio Portela. Vota sim, presidente. Vereador Betinho Acredite. Vota sim, presidente. Tá, mas fica com Deus, tá? Vereador doutor Alexandre Dentista. Vota sim. Vota sim, presidente. Vereadora Carol Ribeiro. Desculpa, vereadora. Presidente, não dá pra gente, tá? Todo mundo liga o áudio aí que ninguém suja nada. Vereador doutor Alexandre Dentista. Vota sim, presidente. Doutor Laércio Sandes. Edmilson Souza. Vota sim. Eduardo Barreto. Vota sim, presidente. Vereador Eduardo Soltur. Vereadora Genilda Bernardes. Vereador Gilvan Passos. Voto sim, senhor presidente. Voto sim, senhor presidente. Vereadora Janete Rocha Pietá. Voto sim. Vereador João Barbosa. Voto sim. Vereador João D'Arcio. Vereador Lamé. Vereador Lauri Rocha. Vereador Lauri Rocha. Sim, presidente. Vereador Luiz da Sede. Voto sim, presidente. Vereador Marcelo Seminaldo. Voto sim, presidente. Vereador Maurício Brinquinho. Voto sim, presidente. Vereador Moreira. Vereador Pastor Anistaldo. Vereador Pastor Anistaldo. Vereador Paulo Roberto. Sim. Vereador Romulo Ornelas. Sim. Vereador Rafa Zamprônio. Voto sim, presidente. Vereador Ramos da Padaria. Vereador Romildo. Pelo amor de presidente, voto sim. Vereador Ramos. Romildo Santos. Vereadora Sandra Gileno. Voto sim, senhor presidente. Vereador Sérgio Magno. Voto sim, presidente. Vereador Serjão. Voto sim, presidente. Vereador Tiago Surfista. Vereador Toninho da Farmácia. Vereador Wesley Casaforte. Voto sim, senhor presidente. Vereador Zé Luiz. Voto sim, presidente. Sim. Encerrado a votação. Aprovada a sanção. 23 votos sim. Sim. Zé Luiz, acho que o seu áudio está aberto. Bom, senhores vereadores, o item 26, 27 e 28. 27, 28 e 29, corrigindo, se refere à votação das contas do exercício financeiro de 2013, 2014 e 2015. Foi franqueado a palavra aos ex-prefeito Sebastião Almeida e vice-prefeito Carlos Dermann. Apenas o ex-prefeito Carlos Dermann se manifestou e terá direito a 10 minutos para as suas explanações a respeito das contas. A palavra é a palavra. A palavra é a senhora. A senhora está aberto. Concedo a palavra Por 10 minutos Esse cara põe a mão na máscara E depois põe no óculos O senhor, ilustríssimo senhor Ex-prefeito dessa cidade Senhor Carlos Derman Com a palavra Senhor Carlos Derman, sua fala já está liberada Você já está ao vivo, tá bom? Senhor presidente Senhores vereadores Senhoras vereadoras Em primeiro lugar Obrigado aí pela oportunidade De estar aqui Me dirigindo a vocês Para falar Para falar sobre As contas Da prefeitura De 2013 Serei breve Porque é a minha intenção Prolongar Desnecessariamente Essa questão Em 2013 Eu era secretário De saúde Além de ser Vice-prefeito Como os senhores Sabem Inclusive Muitos dos senhores Eram vereadores Iam constantemente Lá na secretaria Sempre procurei Recebê-los O melhor Possível E sempre que possível Encaminhar Alguma solução Aos problemas Que me traziam Como secretário De saúde Eu trabalhei Incansavelmente Chegava rigorosamente Às oito da manhã Na secretaria E não tinha hora Para sair Saia de noite Levava ainda Problemas As coisas Para resolver Em casa Então Eu não pude Me ocupar Das questões Do conjunto Da prefeitura É humanamente Impossível Para quem Se dedica Realmente Como secretário De saúde Cuidar de outras Coisas Até porque Eu como secretário De saúde Fazia questão De receber Pessoalmente Moradores Funcionários Que me traziam Problemas Visitar Cada uma Das unidades As mais de 100 Unidades de saúde Que tem no nosso município Todos os anos Eu visitei Todas elas Conversando Com os funcionários Agora Vejam bem Nessas contas Da prefeitura De 2013 Quais foram Os problemas Apontados Foram problemas Da saúde Aliás Eu quero elogiar Aqui os funcionários Que trabalham Assessorando As comissões Porque Fizeram Um resumo Das colocações Do tribunal Muito bem Feito Em 2013 Os problemas Apontados Foram Insuficiente Aplicação De recursos Do ensino Na verdade O tribunal Glosou Uma parte Do gasto Do ensino Que havia Sido Feito De maneira Que a aplicação Ficou por volta De 23% Em vez de chegar Aos 25% Destinação Dos recursos Do Fundeb Então A legislação Diz que os recursos Recebidos Do Fundeb Tem que ser aplicados No mesmo ano E no ano Em questão Foi aplicado 99,8% Dos recursos Ficou faltando 0,2% Déficit Orçamentário E déficit Financeiro Aí a justificativa É que Começou a crise Econômica E não vieram A arrecadação Não se comportou Como era esperado E por isso Ocasionou O déficit Como na maioria Das prefeituras E o quinto Motivo Um atraso No pagamento De precatórios Bom, agora Eu pergunto Para os senhores Eu lá na Secretaria Da Saúde Eu sou responsável Por essas falhas? Eu sei que O vereador Laércio Sandes É eminente Jurista Advogado Entende Que existe Uma responsabilidade Minha Que estava lá Ocupado Nas questões Da saúde E não tive Nenhum Dos meus Atos Na Secretaria Da Saúde Impugnado Pelo Tribunal De Contas Eu podia Controlar Se estava Se pagando Precatório Na hora certa Se o recurso Do ensino Estava sendo Usado Mesmo Para Ensino É Absolutamente Possível Por isso Eu entendo Que Os vereadores Deveriam Identificar Quem são Possivelmente Os responsáveis O Tribunal Apreciou As contas Da Prefeitura O Tribunal Não entrou No detalhe De se o prefeito Era o responsável Se era o vice Se era o secretário Disso Ou o secretário Daquilo Agora Essa Câmara Municipal É uma casa De leis Então Ela deveria No seu julgamento Apontar Qual foi A responsabilidade Do Almeida Qual foi A responsabilidade Do vice-prefeito Por último Também Quero Deixar Consignado Aqui Que Não fui citado Nem pelo Tribunal Na Câmara Eu fui citado Alguns dias Para vir fazer Essa sustentação Oral Mas não fui citado Para me defender Antes Que a Comissão De Finanças Elaborasse O seu projeto De resolução Como se fosse Para ser o responsável Quer dizer Eu já estou entendendo Que o Tribunal E a própria Comissão De Finanças Entende Que eu não tenho Que responder Por isso Porque nem sequer Me citaram Nesse processo É o que eu tinha A argumentar Para os senhores Muito obrigado Não falarei Nos outros anos Porque os motivos São mais ou menos Os mesmos Em nenhum dos anos Que os senhores Vão apreciar Existe qualquer Contestação Aos meus atos Como secretário Mas alguém diga Ah, mas você Assumiu a prefeitura Sim, em 2013 Eu assumi a prefeitura Por 13 dias Em 13 dias Não dava Para mudar nada E além disso Mesmo nesses 13 dias Eu continuei Como prefeito Ex-secretário De saúde Apenas tinha Que assinar Mais milhares De papéis Assim Dos trâmites Da prefeitura Mas era impossível Nesses 13 dias Eu ter qualquer Ingerência Nessas questões Apontadas pelo tribunal Muito obrigado Pela oportunidade Item 27 Item 27 Ao senhor secretário Para leitura Item 27 Votação única Do projeto De decreto Legislativo Número 2938 Barra 2019 Rejeição Das contas Da prefeitura De Guarulhos Referentes Aos exercícios Financeiros De 2013 Autoria Comissão permanente De finanças E o orçamento E o orçamento É lógico Presidente Um minuto só Um minuto só Vereadores Tendo em vista A decisão judicial Proferida pelo Tribunal de Justiça Do Estado De São Paulo Em relação As contas Da prefeitura Referente Ao exercício Financeiro Do ano De 2013 Esta edilidade Acatou a decisão Dando ampla defesa Ao contraditório Ao ex-prefeito Senhor Sebastião Alves de Almeida O trâmite Previsto Da supracitada Decisão Foi seguido E as alegações Do ex-prefeito Em relação A sua defesa Sobre as contas Do exercício Financeiro De 2013 Concluídos Dando origem Ao presente Projeto De decreto Legislativo Tendo em vista Os dispositivos Constantes Da Constituição Federal E da lei Orgânica Do município De Guarulhos Em relação A aprovação Ou rejeição Do parecer Exarado Pelo Tribunal De contas Do Estado De São Paulo Os quais Passamos A reproduzir A Constituição Federal O seu parágrafo Artigo Parágrafo Segundo Do artigo 31 Assim dispõe Artigo 31 Parágrafo Segundo O parecer Prévio Emitido Pelo órgão Competente Sobre as contas Que o prefeito Deve Anualmente Prestar Só deixará De prevalecer Por decisão De dois terços Dos membros Da Câmara Municipal A lei Orgânica Municipal Na linha A Do inciso 15º Do artigo 12 Assim dispõe Artigo 12 Tomar E julgar Artigo 12 Inciso 15º Tomar e julgar As contas Do prefeito E da mesa E da mesa Observado Os seguintes Preceitos A O parecer Prévio Emitido Pelo tribunal De contas Do estado Somente Deixará De prevalecer Por decisão De dois terços Dos membros Da câmara Informamos Que votaremos Temos o parecer Ter sido Inferior A 23 Em votação Questão Questão de ordem Presidente Sobre a votação Questão de ordem Sobre a votação Sobre a votação Senhor presidente Ok Senhor presidente Primeiro Eu quero ouvir Minha questão De ordem Eu gostaria De saber Do posicionamento Dessa casa Senhor Enquanto presidente Qual será A postura Adotada Enquanto o senhor Conduz os trabalhos Se a votação Se a gente Votar sim A gente está Rejeitando As contas Do ex-prefeito Sebastião Almeida Do partido Do PT Senhor presidente É isso? A votação É da rejeição Das contas Se for sim O senhor Concorda Com a rejeição Se for não O senhor É contrário A rejeição Das contas Ok Para concluir Minha questão De ordem Senhor presidente Perfeito Pode concluir Senhor presidente Nobres pares Eu quero mais uma vez Aqui me manifestar Enquanto Membro da comissão De finanças E orçamento Do legislativo No qual Nós recebemos Do Tribunal De contas Do estado Apontamentos Gravíssimos No qual Temos responsabilidade De avaliar Sempre com Muita responsabilidade Lembrando Que nós Representamos A população Da cidade De guarulhos E apontamentos Tão grave Como esses Falando Aqui Senhor presidente De mais De 80 milhões De despesas Falseadas Na educação Lembrando Aqui Da renúncia De receita De mais De mais De 325 milhões Aos cofres E que os vereadores Deposicionamento Que eu não Compactuo Com esse tipo De atitude E com certeza Irei manifestar O meu voto Pela rejeição Das contas Muito obrigado Senhor presidente Questão de ordem Eu alerto Os senhores vereadores O senhor está Sem áudio Presidente Alerto Aos senhores vereadores Que a questão De ordem Deverá ser Em relação A votação Em questão Questão de ordem Presidente Vereador Tiago Surfista E questão De ordem Após Vereador Lauri Rocha E após Vereador Maurício Brinquinho Questão De ordem Vereador Tiago Surfista Obrigado Presidente Presidente Eu ia fazer O mesmo questionamento Que o Wesley Fez Eu queria Só complementar Este questionamento Gostaria de saber De vossa excelência Se o quórum De dois terços Votando sim Para a rejeição Ele tem que atingir Os 23 Ou se votando Não Tem que atingir Os 23 Complementando O senhor Presidente A questão De ordem Eu não sei Um minuto Só um minuto Presidente Só um minuto Mas não está claro Se nós estamos votando A rejeição Das contas Ou aprovação Das contas Se trata da mesma Pergunta do vereador Tiago Surfista Não ficou claro Se nós estamos votando A rejeição Ou aprovação A rejeição das contas Por favor Eu vou Novamente Eu vou tentar Explanar Os colegas vereadores Nós estamos votando A rejeição Um parecer Pode continuar Pode continuar Pode continuar Maurício Então Eu queria entender A gente não vai poder discutir E nem encaminhar A votação Por qual motivo Especificamente Esta votação Que é do item 27 Já foi feita Na sessão anterior As demais Vai poder Normalmente Então Assim como Vereador Wesley Casaforte Eu gostaria Só de terminar Minha questão de ordem Pode complementar Vereador Muito obrigado Presidente Porque Como já foi Falado anteriormente Então fica um pouco Esquecido E fora de contexto Ainda mais Quando um vereador Que me antecedeu Acabou falando Com muita ênfase Da forma Que ele disse Porque as pessoas Não têm acesso Somente depois Terão acesso Porque é público Ao que diz As contas Ao que diz Os parecer Eu gostaria De fechar Assim os microfones Presidente Senão não conseguem Ouvir Porque na verdade As questões Técnicas Que O Liga o seu Novamente Maurício Obrigado Presidente As questões Técnicas Fogem Às vezes A questões Políticas E que não Foi Suprimidas Ou foi Escondidas Questões Do governo No passado Porque tem Questões Que foram Aplicadas Dotações E que não Foram Suprimidas E que foram Aplicadas Devidas Dotações Para a cidade E que foram Reservadas Para obras Que foram Feitas Depois Que é assim Que funciona São questões Técnicas E às vezes São questões Políticas Que devem ser Feitas Assim como Aconteceu Na pandemia Na lógico Guardadas Suas devidas Proporções Porque na pandemia Também O que aconteceu Teve que dispensar Certas Burocracias Para o atendimento À população Como as Licitações Né E isso é Relevante Tem que ser Feito E algumas Obras Também Foram Licitadas Num ano E tiveram Que ser Terminadas Em outros Anos E isso Aconteceu E vai Acontecer E tiveram Também Os vereadores Que votar Claramente E com Transparência Em outros Mandatos E terão Que votar Isso na frente Também Né Com clareza Vão votar Em outros Anos E que também Terão Obras Que são Com licitadas Em um ano E terminadas Em outros Então Concluindo Terão Que ser Realmente Pensados Como realmente Não é só Umas questões Técnicas E sim Questões Políticas Que acabam Envolvendo Que se começa Uma obra Num ano E termina Em outros E nenhum Dinheiro Foi sumido Dessa forma Como o outro Vereador Que me antecedeu Falou Muito obrigado Presidente Pela ordem Sr. Presidente Pela ordem Pela ordem Paulo Roberto Não é É um questionamento A mesa A vossa silência Pois não Eu ouvi Atentamente Tecnicamente As respostas O meu entendimento Aqui Desse decreto Legislativo Ele é bem claro Para a rejeição Das contas Da prefeitura De Guarulhos Referente Exercício 2013 Nós precisamos Do quórum Qualificado Ou seja De dois terços Do plenário Da câmara Para rejeitar As contas É a forma Que está colocada Aqui No senso Entendimento De vossa excelência Para tanto Então Meu entendimento Para rejeitar As contas Nós precisamos Dos 23 votos Que é o quórum Qualificado Ou seja Ou seja O quórum De dois terços Da casa É o entendimento De vossa excelência Ou é diferente Não Eu penso O inverso Vereador Eu penso Que se nós Estamos votando A rejeição Das contas E necessita-se Do quórum Qualificado Necessita-se 23 votos Não Para rejeitar A rejeição Esse é o meu entendimento É para rejeitar As contas Nós precisamos De 23 votos É o entendimento Para que não Caiamos O mesmo erro Que aconteceu No passado Eu cito um exemplo Um projeto Um projeto Quando ele fala Precisamos do quórum De maioria simples Ele precisa de quanto? Da metade Mais um dos presentes Precisamos da metade Mais um dos presentes Se é a maioria absoluta É a metade Mais um da câmara Dois terços Quórum qualificado Quer dizer Precisamos De 23 votos Para aprovar A rejeição É Essa é a colocação Na minha No meu entendimento Salvo sempre O melhor juízo Mas eu entendo Desta forma Questão de ordem Presidente Questão de ordem Presidente Vereador Rafa Zamprônio Por favor Um minuto só Senhores vereadores Questão de ordem Rafa Zamprônio Oi Presidente Tudo bem? Obrigado pela oportunidade Só para complementar A questão de ordem A bancada do PSDB Também tem grandes dúvidas Referentes ao regimento Vereador Paulo Roberto É o decano dessa casa Um dos mais conhecedores E sábios do regimento interno Temos que respeitá-lo Entretanto Pela importância E magnitude da questão Senhor Presidente Temos que votar De forma concisa E com a consciência Tranquila Eu também vou ao encontro Do pensamento De Vossa Excelência Eu acredito Que Quem deseja Derrubar A decisão Da Comissão De Finanças E Orçamento Tem que ter a maioria Na nossa concepção Acredito que seja assim Entretanto Senhor Presidente Vislumbro Muitas dúvidas Dos pares E a nossa preocupação Senhor Presidente É que mais uma vez Essa casa Não fique manchada Por conta Desses detalhes técnicos Sei que o senhor É assessorado Por uma Gama De profissionais Aí capacitados E poderíamos Já começar A votação Com uma certeza Definida Estando certo Registrada A sua fala Vereador Rafa A colocação Do presidente Exercício Já foi feita Anteriormente Questão de Ordo Lauri Lauri Rocha Senhor Presidente Com todo respeito Eu entendo a sua 23 votos Sim Aprovariam as contas Veja o projeto Aí está escrito Vamos votar A rejeição Então para votar A rejeição Das contas Precisariam De 23 votos O problema É como está escrito No projeto Eu sei o entendimento Do senhor Do vereador Rafa Mas se tiver escrito Vamos pôr em votação A rejeição Aí o projeto Para ser aprovado Para ser rejeitado Vai precisar De 23 votos Se formos votarmos A aprovação Das contas Aí para aprovar As contas O projeto Vai precisar De 23 votos Vai depender Como está escrito E não de acordo Com a interpretação Por favor Presidente Talvez foi como Foi colocado Na Na ordem do dia Isso daqui Colocado na ordem do dia No vigésimo O que o senhor fala Isso é em mente Do projeto No seto item Que Eu acho que a forma Foi a colocação Porque aqui Diz claro Rejeição das contas Da prefeitura Referente ao exercício 2013 Comissão permanente Fórum Dependeu os trabalhos Aqui um pouquinho De dois terços Senhoras vereadores Suspendo A sessão Por cinco minutos Senhores vereadores Dado a dúvida Com relação A votação Eu vou solicitar Novamente A leitura Pelo senhor Secretário Senhor secretário Edmilson Artigo 12 Inciso 15 A linha A Artigo 12 Inciso 15 A linha A Que na realidade Define O que nós votamos Iremos votar Que é o parecer Do tribunal Uma palavra aí Senhor secretário Tomar de julgar As contas Do prefeito E da mesa Observados Os seguintes Preceitos A O parecer Prévio Emitido pelo Tribunal de Contas Do Estado Somente Deixará De prevalecer Por decisão De dois terços Dos membros Da casa Um minuto só Pela ordem Vereador Paulo Roberto Aqui na pauta Eu sei que nós estamos votando O parecer do tribunal Mas aqui estou dizendo Que nós estamos votando O decreto legislativo Tudo bem Que é baseado Circunstâncias Em cima do parecer Do tribunal de contas Mas aqui Perfeito Na pauta A gente entende Assim Rejeição das contas Da prefeitura De Guarulhos Referente Exercício 2013 Comissão permanente De finanças e justiça Qual coro Precisa Está aqui claro Dois terços Para quê? Para rejeitar as contas É um entendimento Eu não sei Senhor Não sei Eu não sou Não da verdade Mas Realmente É um entendimento Ponto final Não sei se a Vossa Excelência É um projeto que não Mas é um modelo desta forma Não tem como correr Pode ser que o problema Esteja no lápis da pauta Mas Não sei se foi um lápis Na pauta Ou Porque aqui não fala Que nós estamos votando O parecer Do tribunal Fala que nós estamos votando Projeto de decreto Legislativo Que é baseado No parecer Do tribunal de contas Do estado de São Paulo Bom Senhores vereadores Nós pedimos ao secretário Para ler novamente Foi lido Já foi planado Eu acredito Que já tenha tirado as normas Questão de ordem Presidente Questão de ordem Senhor presidente Qual é o rito Das contas Quando são encaminhados Pelo tribunal de contas O resultado Quando chega nessa casa Qual é o rito que segue Artigo 266 Artigo 266 A colega vereador Eu gostaria De pedir a leitura Deu 266 Senhor presidente Perfeito Solicito a leitura Ao seu secretário O que é o rito que segue O que é o rito que segue O que é o rito que segue Aparecer A mesa A mesa Independente da leitura Do mesmo em plenário Distribuirá cópias Aos vereadores E enviará o processo A comissão de finanças E orçamento No prazo máximo De dois dias Parágrafo primeiro A comissão de finanças E orçamento No prazo de 60 dias Improrrogável Contada a partir do recebimento Apreciará o parecer Do tribunal de contas Concluindo por projeto De decreto legislativo Dispondo sobre A aprovação Ou rejeição Das contas do prefeito Mais? Basta? Para concluir Para concluir Vereador Laércio Então senhor presidente Caros colegas vereadores Foi feita a leitura Do artigo 12 Da lei orgânica E também agora Do artigo 266 Na parte que interessa Pelo colega Vereador Edmil Souza E esse 266 Ele é bem claro De que o parecer Do tribunal de contas Uma vez encaminhado Positivo ou negativo Cabe ao legislativo Através da comissão De finanças e orçamento Fazer a análise E sugerir o decreto Legislativo Pelo acolhimento Ou não Do parecer Do parecer do tribunal De contas Então a meu ver Ele está bem claro E tenho que Como o tribunal De contas Neste caso Foi pela Rejeição Das contas Do senhor prefeito Municipal Para que Venhamos Derrubar Esse parecer Do tribunal de contas De fato O interessado Precisa De 23 votos Ou seja Dois terços Para mim Está claro Que é essa linha Que nós temos Que observar Se for o caso Muito obrigado Senhor presidente Ok Ficou claro Justamente O que Essa presidência Do formato Que nós interpretamos Também Vereador Laércio Mais alguém Em votação Em votação Vereador Professor Jesus Vereador Eduardo Carneiro Vota sim Vereador Acácio Portela Vereador Betinho Acredite Vereadora Carol Ribeiro Vereador Doutor Alexandre Dentista Voto sim Presidente Vereador Doutor Laércio Sandes Vereador Edmilson Souza Eu voto Não Vereador Eduardo Barreto Vereador Eduardo Soltur Vereador Genilda Bernardes Voto não Seu presidente Vereador Gilvan Passos Gilvan Passos Vota sim Seu presidente Pela ordem Presidente Vereador Eduardo Barreto Vota sim Presidente Problema No meu APP Ok Acácio Portela Vota sim Presidente Pela ordem Presidente Ainda não Chegou a Você Um minuto Só Obrigado Obrigado Pela ordem Presidente Ok Acácio Portela Vota sim Perfeito Senhor presidente Questão de ordem Vereador Gilvan Passos Pois não O senhor Conseguiu meu voto Sim Consegui nada Obrigado Senhor presidente Vereadora Janete Rocha Janete Rocha Pita Vota não Vereador João Barbosa Vota sim Senhor presidente Vereador João Darcio Sim Vereador Lamé Senhor Senhor Presidente Senhores Vereadores Eu voto sim Pela ordem Presidente Conseguiu meu voto Presidente Perfeito Lamé Pela ordem Presidente Vereador Vereador Lauri Rocha Pela ordem Presidente Quem é Vereador Eduardo Soltur Vota sim Ok Vereador Lauri Rocha Vereador Lauri Rocha Por não concordar Com o que está escrito Com o que está sendo Votado Eu me abstenho Vereador Luiz Da sede Voto sim Presidente Vereador Marcelo Seminaldo Voto não Voto não Presidente Vereador Maurício Brinquinho Meu voto é não Presidente Vereador Moreira Vereador Vereador Pastor Pastor Anistaldo Justamente Vereador Vereador Paulo Roberto Sequinato Estou me abstenho Pois bem Por essa divergência Vereador Professor Ron Mornelas Ele é coordenador E o Neto Na mobilidade Senhores vereadores Tem áudio aberto Mobilidade A infraestrutura Está fazendo festa Aí presidente Não vi nada Onde está Mobilidade Era o Queiroz Vereador Rômulo Vereador Rafa Zamprônio Senhor Presidente Eu voto sim Pela rejeição Senhor Presidente Vereador Ramos Doutradaria Presidente Não Voto Me abstenha Vereador Romildo Santos Não posso Atender Cara Vereador Romildo Santos Vereadora Sandra Dileno Vereador Sérgio Magno Voto sim Voto sim Voto sim Voto sim Presidente Vereador Sérgio Magno Voto sim Sergião Inovação Voto sim Tiago Surfista Estou votando aqui Voto sim Presidente Luninho da Farmácia Pela ordem Presidente Vereador Lair Sanders Vai se abster Da votação Senhor Presidente Vereador Jesus Vereador Jesus Vota sim Wesley Casaforte Senhor Presidente Eu voto sim Quero que fique Registrado Meu voto Com a questão Das rejeições Das contas E que isso Fique registrado Tanto pelo Tribunal de Contas Tanto pelo Ministério Público Também Pela ordem Presidente Vereador Sérgio Magno Já foi registrado Vereador Sérgio Obrigado Vereador Tominho da Farmácia Vereador Zé Luiz Voto não Sr. Presidente Faltou quem Vereador Moreira Desuso Pela ordem Sr. Presidente Vereador Pastor Aristaldo Pela ordem Sr. Presidente Tudo só Vereador Já dou uma palavra ao senhor Encerrado A votação Aprovado O parecer Do Tribunal De Contas Rejeitado As contas O parecer Presidente Pela ordem Presidente O artigo 56 Do regimento interno Qual o resultado Pela ordem A votação Foi Pela ordem Sr. Presidente Um minuto Um minuto 17 17 voto sim 6 não E 5 Extensões Você vai lá Alguém vai justificar? Eu vou justificar Sr. Presidente Pela ordem Perfeito Para justificar Vereador Edmilson Souza Sr. Presidente Eu participei Da votação E tenho Tranquilidade Para poder Falar aqui Qual foi a votação? Gente Tem alguém Perguntando Da votação Dando continuidade Aqui Eu gostaria De dizer Que primeiro Nós fizemos Aqui uma votação Como já disse Anteriormente Que é uma votação Que vai Criar Um precedente Nessa casa E eu passarei A seguir Os precedentes Por que que eu digo isso? Porque nós votamos Aqui Em um formato E uma forma Porque De fato Nosso regimento É um regimento Que está mal Elaborado Não deixa Claro E gera Essa confusão De nós Aprovarmos Algo Que está Na pauta E a leitura Do presidente Ao consolidar A votação Fala Da rejeição Ou da Concordância Com o parecer Do tribunal De contas Eu fico Muito Também Tranquilo Para dizer Os motivos Por que que eu votei Sim Pela aprovação Das contas Eu estou vendo Está bem Não Mas aí eu tenho que Ter certeza Que vocês estão me ouvindo Doutor Você está me ouvindo Aí bem Então continuando Aqui Ter a tranquilidade Senhores vereadores E vereadoras De dizer Que o que eu assisti Aqui foi uma votação Que me surpreendeu Me surpreendeu Me surpreendeu Porque nós tivemos Respeitando Óbvio O direito De voto De cada parlamentar Um voto De desaprovação De uma gestão É Das contas De uma gestão Que muitos Colegas Assim como eu Tiveram a oportunidade De participar Dessa gestão Tiveram a oportunidade De dirigir A prefeitura Aqui é um julgamento Essencialmente Político Eu Particularmente Acho Que a fala Do Carlos Derman E secretário De saúde Não contribuiu Para que a gente Fizesse o debate Na verdade Não é uma fala Durante a sessão De cinco minutos Que se exerce O direito De defesa Mas se reconhece Isso cria Na minha opinião Um problema Para que Tanto Sebastião Almeida Como ele próprio Carlão Reivindique os seus direitos Na justiça Acho que se consolidou Aqui Uma posição De se aceitar O jogo Sem ter A ampla defesa Como se faz necessário Mas respeito A decisão Tomada Não sei se Pela bancada do PT Ou por parte Da bancada do PT Enfim Pelos mandatos Eu respeito A decisão Mas discordo Da forma como Foi encaminhada E essa votação É uma votação Muito simbólica Porque é uma votação Onde nós tivemos Aqui Esse debate Intenso O tempo inteiro Com várias acusações De que Alguns parlamentares Não queriam que votasse De forma nenhuma Eu votei de forma Tranquila E já tinha dito Meu voto Há muito tempo atrás Porque o julgamento Aqui é essencialmente Político Ele não é técnico Mas eu Gostei de ver a votação Porque poderemos Adotar Poderemos não Deveremos adotar O mesmo critério Para as contas Vindouras Como eu já disse Em outra sessão Aqui As contas Do atual prefeito Irão para onde? Para a Câmara Municipal De São Paulo Irão para a Câmara Municipal De Arujá Irão para a Câmara Municipal De Itaquá E parece que Alguns votaram aqui Achando que as contas Do atual prefeito Vai para outra cidade Julgar Vai ser julgado aqui Neste mesmo espaço E com estes mesmos Critérios Tribunal rejeitou Vamos rejeitar aqui Esse é o sinal Que foi dado Para nós aqui hoje Muitos Que eu até achava Que votariam Pela aprovação Das contas Me surpreenderam Aqui com voto Pela rejeição Das contas Mesmo conhecendo Afundo a máquina Mesmo conhecendo Ali Atuando Dentro da gestão Conseguiram votar Pela rejeição É aquilo Como se eu Conseguisse Avaliar e dizer o seguinte Eu participei Eu estive na gestão E eu estou me rejeitando Na prática É isso Alguns votos aqui São uma auto Rejeição Se auto Rejeitam Se auto Rejeitaram E falo com muita Tranquilidade Os números levantados Se colocou de forma Não verdadeira Aqui De forma incorreta De dizer que houve Problemas Do ponto de vista De o dinheiro Não estar O que nós estamos Discutindo aqui É como foi gasto O dinheiro É como foram feitos Os apontamentos Sempre lembrando Que o tribunal É um órgão auxiliar O tribunal Não determina O que a casa Legislativa Deva fazer O tribunal orienta Mas pode ser votado De forma diferente E vou dizer mais Para o arrepio De alguns aqui Se o tribunal de contas Se o tribunal de contas Optar por Mandar para cá Contas favoráveis Esta casa pode rejeitar Esta casa pode inverter Pode dizer Olha o tribunal Está aprovando Mas nós vamos rejeitar Porque o julgamento Aqui é essencialmente político Ao ver Para encerrar Não me alongar muito Ao ver alguns votos aqui Eu se posso Atual Colocaria Para concluir Para concluir Seu presidente Porque se depender Da fidelidade De alguns parceiros Eu acho que o prefeito A vocação Nas suas contas Será muito problema Muito problema Porque falta coerência Na minha opinião Em alguns votos Que eu observei Com todo o direito Cada um vota Do jeito que quiser E da forma que quiser Mas eu acho Vamos estar aqui Para verificar Exatamente Como é que essas contas As próximas As pessoas Serão verdade Muito obrigado Pela ordem Presidente Eu gostaria De justificar Mas gostaria De fechar Se o brinquinho Vereador Também quer Maurício Também quer Justificar Para justificar Maurício Brinquinho Uma palavra O senhor poderia Fechar os microfones Para me abrir Novamente Sim Vereador Um minuto só Ok Pode abrir Novamente Muito obrigado Presidente É Eu Fico Fico Pasmado Também Assim como Vereador Edmilson E olha Fez muito bem O uso das palavras Vereador Como sempre faz Já foi Nosso líder De oposição E sempre faz Um maravilhoso Uso das palavras Muito sábio Aprendo muito Com vossa excelência Espero sempre Aprender mais É E olha Fiquei Fiquei Estasiado Também E Quero fazer O uso das palavras Justamente Por isso Né É Eu Também Acho Que É uma Também acho Não Tenho certeza Que é um julgamento Totalmente Político Primeiro Porque Ninguém colocou Dinheiro no bolso E saiu correndo Aqui Tendo principalmente Vistas Que muitos Que estão aqui Hoje Estiveram no governo Anterior Eu tenho certeza Que nenhum Que está aqui Colocou dinheiro No bolso E saiu correndo Então sabe muito bem Onde foi investido O dinheiro De que forma Foi investido E o porquê Em geral As orientações Do órgão Auxiliar Que é o Tribunal de Contas Às vezes Não compactua Justamente Porque Tem horas Que o dinheiro Aplicado As dotações Aplicadas Elas são Reservadas De um ano Para o outro E às vezes Eles não consideram Que isso foi um investimento Naquele ano E isso vai acontecer Na gestão Agora Do prefeito E olha Prefeito Como eu sempre Durante todo o mandato Eu mandei recado Para o senhor Dar uma olhada Para o senhor Ficar de olho Para o senhor Dar uma olhada Em quem rejeitou Essas contas Nesse momento Porque pode ser Que eles rejeitem As suas Lá na frente também Que são pessoas Também Que rejeitaram Agora Nossa Alguns até Ferozmente Eu acho Que ainda não entenderam O que é É política Não se faz Política Com o fígado Se faz Política Com inteligência Se faz Política Discutindo Política Não é Dessa forma Que se faz São pretensões Diferentes São pretensões De construir Pontes E não De criar Muros Que se faz Política Então Dessa forma Inclusive Concordo Concordo Também Não foi Não Filha Acabou a sessão Ainda Você tem Dinheiro Você pede Dá um telefone Que eu vou pedir Para alguém Transferir O pai Está no celular Eu faço Transferência Pelo celular Está fechado Pode continuar Vereador Gilvan Faz transferência Para a gente Também Almoçar Vereador Para concluir Vereador Deixa doido Para fazer Transferência Aqui Minha filha É difícil Perdão Vamos concluir Só falar Tá bom Obrigado Vou tentar Aqui Então É Abre um pressuposto Realmente Em contas Que Sempre foram discutidos Politicamente Nessa casa Contas anteriores Inclusive De vereadores Que estão aqui Nessa casa Que conversaram Intensamente Comigo E com outros Vereadores Que falaram Olha Nós É realmente Sempre foi discutido Politicamente E que estarão Provavelmente Em outras E Para frente E que Tive Certeza Que não fariam Dessa forma Que fizeram É Mas que abriu Todo um leque Agora Para a gente Discutir As próximas Contas futuras É Com o mesmo grau Com a mesma forma Com os mesmos Pesos Que estão discutindo Agora aqui Ficar de olho Prefeito Gutt Em quem Está agora Que dessa forma Também faz tudo isso Muito obrigado Presidente Para justificar Sr. Presidente Vereador Lauri Para justificar Vereador Lauri Para justificar Sr. Presidente Eu também gostaria De pedir Que fechassem Os áudios Por favor Bom Boa tarde A todos Eu Vou logo Dizendo Que eu Me abstive Abro o seu áudio Vereador Lauri Oi Boa tarde A todos Senhor presidente Eu me abstive Da votação Mas De antemão Já queria dizer Que não concordo Com as falas Do vereador Brinquinho E do vereador Edmilson Porque acho Que cada um No seu tempo E não podemos Prever Sequer Ainda O julgamento Das contas Do prefeito Atual Porque me parece Até um tom De ameaça Isso Eu não concordo Porque cada um No seu tempo Agora também Me abstive Quero esclarecer A todos Porque pelo Meu entender Me desculpem O que nós fizemos Hoje aqui Com 17 votos Sim Foi Aprovar As contas Do prefeito Porque lá No projeto Diz bem claro Que precisava De dois terços Para a rejeição E não obtivemos Dois terços Então Eu respeito E também Entendo Como cada um Votou Com seu Entendimento E Acho Que a casa Deveria Ter pensado Uma forma De escrever Isto Mais claro Porque Só me Abstive Porque não Concordo Da maneira Com que está Escrito E que está Escrito É o que Vale E aí está Escrito bem claro Para aprovar O projeto Teria que ter Dois terços Para aprovar A rejeição E Então Pelo meu entender Não Eu entendo Que o tribunal Queria Que exatamente Fosse o oposto Então A maneira Que foi escrito Eu não concordo Então Por isso Eu me abstive São essas Minhas palavras E também Se a próxima Item Foi igual Penso Que estaremos Novamente Correndo No mesmo Eu Boa tarde Pela ordem Presidente Para justificar Pela ordem Vereador Laércio Santos Para justificar Uma palavra Caros colegas Eu tenho Tranquilidade Para externar Minha justificativa E Dizer Que Estive Aqui No governo Anterior Quando estive Nesse Legislativo E não Fiz parte Do governo Que administrou A cidade De 2013 A 2016 E não teria Nenhuma dificuldade Se assim Tivesse feito De estar Aqui E defender O governo Que de alguma Forma Eu colaborei Na execução Do orçamento Da cidade De modos Que como assim Não foi E o regimento Interno Dessa clara É muito bem Claro Em estipular Um prazo Para o enfrentamento Das contas O artigo 266 Parábico Quarto Determina Que em 90 Dias Nós temos Que enfrentar As contas Que são encaminhadas A esta casa Pelo tribunal De contas E isso Não foi Feito Eu Destaquei Essas situações Em diversas Sessões Passadas Muito antes Dessa pandemia Que nós estamos Vivenciando É tanto Que o artigo 267 Do regimento Interno Ele não está lá De forma Fantasiosa Ele impõe Ao presidente Da casa Que convoque Sessões Extraordinárias Tantas Quantas Necessárias Para enfrentar Essas contas Para que não Extrapole o prazo De 90 dias Isso foi extrapolado Essa situação Está totalmente Contaminada E eu não me sinto Confortável Para compactuar Com a falha Que ocorreu Pela mesa diretora Dessa casa De leis Já disse Mais de uma oportunidade Que isso aí Pode até Gerar responsabilidade Em diversas esferas Administrativa E até judicial De tal modo Que eu me abstive E está as minhas Justificativas Por tal Não achando Crível Que nesse momento Seria oportuno O enfrentamento Dessas contas Uma vez Que o regimento Interno Desta casa De leis Estipulou Prazo de 90 dias Prazo esse Que não foi Atendido Pelo encaminhamento Da presidência Dessa casa E assim Fica as minhas Justificativas Muito obrigado Presidente Só palavras Presidente Pra justificar Quem é? Paulo Roberto Pra justificar Paulo Roberto Uma palavra Senhor presidente Colegas Vereadores Serei branco Eu não vou mudar Em nada Nenhuma vírgula Nada Que eu disse O meu entendimento Salvo o trabalho Da Comissão O trabalho feito Pelos colegas Vereadores Que compõem Essa comissão Justificável Foi pensativo Enfim E respeito também As colocações Do vereador Laércio Santos Porque ele bem disse Que isso daí Já teria sido Votado Algum tempo atrás Mas não obstante A isso Eu deixo claro Que aqui Nós estamos votando De acordo com a pauta Com a ordem Do dia Presente Do dia Aqui está escrito O que eu coloquei Rejeição das contas Da Prefeitura de Guarulho Do exercício financeiro 2013 Comissão Permanente de finanças E orçamento Córum Dois terços Pra que que é? Para a rejeição das contas Então eu não vou mudar Em grau, gênero Em número Em nada É meu entendimento Como eu disse Salvo o melhor juízo Salvo Engano Mas vou continuar Com esse entendimento Por isso Me Abisti Me abisti Participei Do processo De votação Com a minha abstenção No tocante A votação Da rejeição Das contas Da Prefeitura de Guarulhos Exercício De 2013 Tenho dito Senhor presidente Próximo Próximo Item 28 Pela ordem Item 28 Pela ordem Senhor presidente Pela ordem Vereadora Janete Detar Senhor presidente Eu quero justificar Pra justificar? Não Eu quero Justificar o voto Porque o senhor ainda não passou Para o item seguinte Todo mundo Qual a palavra Vereadora Pra justificar? Muito bem Obrigada Eu também quero justificar Senhor presidente Então Senhor presidente Em primeiro lugar Eu quero deixar Bem claro Que A minha posição Eu já tinha Dito Que essa casa Ela é que é Balizadora De uma gestão Municipal E não O tribunal E por isso Com muita Tranquilidade Votei Não Agora Eu pergunto A vossa excelência Que está na mesa E nesse sentido Eu quero Colaborar Com a fala Tanto Do Vereador Laércio Santos Como Paulo Roberto E o E o Lauri Ora Como é que o senhor Proclama Que foi Aprovado Se teve Apenas Dezessete votos Sim Então Não é Dois terços Dezessete Pelas minhas contas Não é dois terços Né Agora O senhor pode proclamar O que quiser Mas eu quero fazer Questionamento A vossa excelência O que é Dois terços De votos Favoráveis A rejeição E aí Não há Nenhuma Questão De julgamento De valor É uma Questão Matemática Então Matematicamente Eu queria saber Quantos votos Precisaria Do sim Para que Para que Essa rejeição Fosse Consumada Teve cinco Abstenções Seis Não E dezessete Sim Perguntar Não custa Agora Eu queria deixar Bem claro Que Eu considero E reafirmo O que disse O vereador Edmilson Aqui Está sendo julgado Uma questão Política E cada um Pode fazê-lo Poderia até Entender A rejeição No último ano Porque Esse é o primeiro ano E todo mundo sabe Que na administração Isso ocorre Pode passar Para o outro ano Ou faltar muito pouco Agora O julgamento É de um ano E não dos quatro anos Mas encerro Eu não quero Fazer polêmica Eu quero Que a mesa Tenha a mesma Posição Porque a mesa Afirmou Que para Rejeitar Teria que ter 23 votos É isso Senhor presidente Ok vereadora Item 28 Ao senhor secretário Para a leitura A vereadora Genilda Pediu Não pode deixar Pode tocar Pode tocar Vereadora Genilda Eu juro Na outra Não Eu juro Na outra Pode ir Perfeito Vereadora Item 28 Ao senhor secretário Para a leitura Item 28 Discussão e votação Única do projeto Dede Que é Legislativo O trâmite Adotado para análise Das contas da prefeitura Referente ao exercício Financeiro De 2014 Foi o mesmo Seguido Nas contas De 2013 Devido a decisão Judicial Proferida Pelo tribunal De justiça Do estado São Paulo Em relação Ao processo Das contas Da prefeitura Que garantiu A ampla defesa Ao contraditório Ao ex-prefeito Senhor Sebastião Alves de Almeida Garantido O trâmite previsto Da supracitada decisão Foi dada Origem Ao presente Projeto De decreto Legislativo Tendo em vista Os dispositivos Constantes Da Constituição Federal E da lei orgânica Do município De Guarulhos Em relação A aprovação Ou rejeição Do parecer Exarado Pelo tribunal De contas Do estado São Paulo Os quais Passamos A reproduzir A Constituição Federal No seu parágrafo Segundo Do artigo 31 Assim dispõe Artigo 31 Parágrafo Segundo O parecer Prévio Emitido pelo órgão Competente Sobre as contas Que o prefeito Deve Anualmente Prestar Só deixará De prevalecer Por decisão De dois terços Dos membros Da Câmara Municipal A lei orgânica Municipal Na linha A Do inciso 15º Do artigo 12 Assim dispõe Artigo 12 Tomar E julgar As contas Do prefeito E da mesa Observados Os seguintes Preceitos A O parecer Previo Emitido pelo Tribunal De Contas Do Estado Somente Deixará De prevalecer Por decisão Dois terços Do membro Da Câmara Informamos Que estaremos Discutindo E votando O parecer Exalado Pelo Tribunal De Contas Do Estado De São Paulo Em relação As contas Da Prefeitura Referente Ao exercício Financeiro De 2014 Através Desse Decreto Legislativo Em discussão É encerrado A discussão Em votação Solicito aos senhores E diz Que procedam A votação Vereador Professor Jesus Vereador Eduardo Carneiro Volta sim Vereadora Cárcio Portela Voto sim Presidente Vereador Betinho Acredite Voto sim Presidente Vereadora Carol Ribeiro Abstenção Presidente Vereador Doutor Alexandre Doutor Vereador Doutor Laércio Sandes Abstenção Senhor Presidente Vereador Edmilson Souza Voto não Vereador Eduardo Barreto Voto sim Presidente Vereador Eduardo Soltur Vereadora Genilda Bernardes Voto não Senhor Presidente Vereador Gilvão Passos Voto sim Senhor Presidente Vereador Vereador Gilvão Passos Voto sim Senhor Presidente Vereadora Janete Rocha Pietá Voto não Senhor Presidente Vereador João Barbosa Voto sim Senhor Presidente Vereador João João Dárcio Vereador Lamé Voto sim Presidente Vereador Lauri Rocha Obtenção Vereador Luiz da Sede Voto sim Presidente Questão de ordem Presidente Vereador Alexandre Dentista Presidente Desculpa É o item seguinte É igual ao anterior Sim Voto sim Voto sim Ok Vereador Marcelo Seminaldo Eu voto não Senhor Presidente Vereador Maurício Brinquinho Voto não Presidente Vereador Moreira Vereador Pastor Anistaldo Vereador Paulo Roberto Secnato Pela Abstenção Senhor Presidente Vereador Professor Romulo Ornelas Vereador Rafa Zamprônio Senhor Presidente Eu voto sim Pela Rejeição Senhor Presidente Vereador Ramos Vereador Romildo Santos Pela Presidente Me abstenho Vereador Ramos Abstenção Vereador Romildo Santos Vereadora Sandra Sandra Agileno Vereador Sérgio Magno Voto sim Presente Vereador Sérgio Inovação Voto sim Vereador Tiago Presidente Voto sim Presidente Pela ordem Voto sim Aqui Sérgio Sérgio Inovação Voto sim Ok Tiago Surtur Voto sim Presidente Eduardo Surtur Voto sim Tiago Voto sim Vereador Wesley Casaforte Senhor Presidente Eu voto sim E gostaria De deixar claro Que sim Pela rejeição Das contas E queria Que ficasse Registrado O meu Posicionamento Vereador Professor Jesus Vereador Professor Jesus Voto sim Vereador Zé Luiz Vereador Rafa A favor Confirmar Seu voto Por favor Senhor Presidente Como já Com certeza Está registrado Nas anais Da casa Eu votei sim Pela rejeição Das contas Senhor Presidente Ok Vereador Eduardo Barreto Vereador João Dárcio Sim Senhor Presidente Sim Vereador Moreira Presidente Eduardo Barreto Já tinha votado Sim Sim Presidente Ok Eu não tinha ouvido Vereador Obrigado Vereador Moreira Pastor Anistaldo Vereador Romulo Romildo Santos Vereadora Sandra Vereadora Sandra Gileno Vereador Toninho da Farmácia Vereador Zé Luiz Eu estou Encerrada a votação Aprovado Aprovado Do Tribunal de Contas Dejeitado As contas Pela ordem Baixe Um minuto só Baixe O decreto Legislativo Expeçam-se Expeçam-se Ao Tribunal de Contas Do Tribunal de Contas Do Estado São Paulo E ao Ministério Público Conforme previsto Previsto Nas alíneas K e L Do inciso 3º Artigo 56 Do regimento interno 17 votos Sim 5 não E 5 abstenções Alguém gostaria De justificar Eu peço Para justificar Seu presidente Com a palavra Vereador Edmilson Souza Para justificar Seu presidente Nós Agora estamos No ano De 2014 Na análise Das contas Referentes A esse exercício Financeiro E vimos Uma votação Que praticamente Se Repetiu Em números Em relação A votação Anterior Gostaria aqui De deixar Registrado A nossa Firme Posição De que Nós temos É A certeza De que a nossa Votação É uma votação Que não Trata O debate Na Câmara Com o debate Eleitoral Não trata Essa questão De contas Que é algo Muito sério Com o debate Que tem a ver Com as eleições De 15 de novembro Digo isso Seu presidente Seus vereadores E vereadoras Porque por vezes As coisas se confundem Eu acho que nós Deveríamos ter Uma análise Dessas contas Sem A intenção De utilizar O instrumento Da análise De contas Do tribunal De contas Como um instrumento De Vingança Ou como um instrumento De Eliminação Das disputas Eleitorais De nossos adversários Falo isso Com muita Propriedade Porque Já vivenciamos Isso Em vários E vários lugares Guarulhos Não é A única Não é A primeira Nem será A última Mas é um debate Muito ruim Nós tivemos Na cidade Nesse último Período Diversos contratos Que foram feitos Por exemplo Sem licitação Qual que é a postura Desse vereador Eu peço informação Verifico Não sou daqueles De ir para a tribuna E dizer Olha Está acontecendo Algo Desonesto Ou algo Que alguém está levando Algum benefício Se a gente não tiver certeza Porque esse é o nosso papel Talvez De mais mídia A gente fazer A acusação Primeiro E quem está sofrendo A acusação Depois tenta Se justificar Talvez De mais mídia A gente dizer Olha Eu sou pela rejeição Das contas Porém Digo Quem quiser Fiscalizar Tem assunto Que não acaba Mais no nosso município Para exercer Essa fiscalização Não precisa Esperar O tribunal De contas Não precisa Aguardar Apenas O momento Que o tribunal De contas Manda para cá O seu parecer Podemos fiscalizar Aliás Devemos Fiscalizar Esses apontamentos Que nós fazemos aqui Muitas vezes Eles são sanáveis Muitas vezes Eles têm condição De um orçamento De um ano Orçamentário Para outro Se corrigir os erros Apontados pelo tribunal Está-se querendo Criar um clima De que olha O tribunal rejeitou Temos que rejeitar Imediatamente Seguindo a orientação Como se fosse Uma determinação Do tribunal De contas Do estado Então dizer Que primeiro Nós precisamos Não utilizar Esse instrumento Como instrumento Do debate Da discussão Política Se alguém Aqui Está achando Ou está imaginando Que vai ter Mais voto Na eleição Que nós Vamos passar Agora Vamos vivenciar Estamos vivenciando Daqui a alguns dias Vai ter mais voto Porque se posiciona Olha Eu sou pela Pela rejeição Das contas A mesma população Que está atenta A isso Também está atenta A perguntar Para nós Mas o que você fez De fiscalização Durante o seu mandato Não Eu vou lá Faço uma fala Bem rapidamente Eu volto Vereador Marcelo Desliga O microfone Então ou seja Se alguém tiver Achando Que vai Se utilizar Dessa forma Para carrear Mais votos Para ter mais votos Eu tenho Uma notícia Dizer Que não funciona Assim A coisa Não é tão automática E nós Deveríamos ter Esse cuidado Como já disse Na minha fala Anteriormente Nós não podemos Concordar Com uma forma De fazer E de discutir Que ao meu ver Não se dá Todas as possibilidades De nós analisarmos Gostaria inclusive De perguntar Entre os nossos Pares Quem conseguiu Com clareza Entender O que nós Votamos aqui E não coloco Culpa Não estou Eu também tenho Dificuldade De entender Até porque Falava com os colegas Aqui técnicos Da casa O nosso regimento Ele tem um erro Na verdade Quando ele coloca Para a comissão De finanças E orçamento Elaborar Um decreto Legislativo Ele deveria Ser A votação Do parecer Do tribunal De contas Então o que a gente Devesse votar Aqui seria O parecer Do tribunal Independente se ele é Favorável ou contrário E a gente vota O parecer Do tribunal De contas Por que que ele vai Para a comissão De justiça Finanças e orçamento Ele vai para lá Para poder Essa comissão Verificar se foram Atendidos Todos os requisitos E os procedimentos Necessários A vir para o plenário Cria-se Superpoderes Para a comissão De finanças E orçamento Para poder Elaborar um decreto E para dizer Olha eu tenho A força Eu consigo dizer Se vai aprovar Ou se vai rejeitar Inclusive fazendo Na minha opinião Uma distorção O plenário sempre vai ser Soberano Mas se já vem Com esse peso De não A comissão Votou por isso Nós sabemos Que o prefeito Almeida Seu vice Carlos Dermann Acompanharam Poderia ter tido Uma defesa Mais enfática Poderia se ter Outro tipo De instrumento Utilizado Para poder Prevalecer isso Mas aí é uma decisão Particular Individual deles Mas eu quero dizer Que não tenho Nenhum problema Se alguém me parar Na rua E perguntar Sobre as contas Eu vou dizer Olha eu não posso Utilizar isso Como instrumento De perseguição A ninguém Nem aquele adversário Nós já passamos isso Num processo eleitoral Recente Onde se inviabilizou Candidaturas Que poderiam estar Hoje governando O país Num golpe jurídico Mediático Para se viabilizar Uma outra candidatura Eu acho que a gente Não é um bom caminho Não é a melhor forma Como disse anteriormente Espero Que daqui Mais 40 dias Um mês Chegando as contas De 17 18 16 Que está faltando A gente consiga fazer Esse debate melhor Obrigado Senhor presidente Pela ordem Senhor presidente Pela ordem Vereadora Genilda Bernardes Quero justificar Quero justificar agora Senhor presidente Isso é justificativa Para todas as As contas Que estão em votação Primeiro eu queria dizer Que a bancada Do Partido dos Trabalhadores Já dito aqui Pelo brinquinho Orientou a bancada A aprovar as contas Do prefeito Sebastião Almeida Isso inclusive Foi objeto de resolução De diretório Para que não reste dúvida Enquanto a isso A segunda questão Que eu queria deixar Bem claro E como presidente Do PT E sei muito bem Para que fim Será usado Essa reprovação Das contas Hoje Se é que ela foi reprovada Porque o número Eu concordo Com o que as pessoas Dizem aí Córum de 23 Não é Córum de 17 Mas essa é uma briga Que talvez seja Mais uma jogada Para que as coisas Agrade todos os lados Da situação Como não é o meu estilo O meu estilo É sempre ter um lado E o lado meu Ser sempre claro Com a população E eu acho Que na política Tem alguns Atributos Que fazem bem Tanto para a política Como para os eleitores Um deles É a sinceridade O outro É a lealdade E a terceira É você não fazer disso Jogos Obscuros E oportunistas Em momentos inadequados Todos nós sabemos Que o que foi apontado Pelo Tribunal de Contas São E todas Invariavelmente Aliás A surpresa A surpresa Quando você não tem Uma ingerência Sobre o Tribunal de Contas Né O natural É que ele aponte Erros Porque não existe Governo perfeito Que não vá ter erros Para serem apontados No Tribunal de Contas Nos quatro anos Que eu fui secretária Todas as vezes O Tribunal de Contas Apontava alguma falha Seja técnica pequena Seja alguma coisa Elementar Isso não quer dizer Isso é orientador Inclusive disciplinador Não quer dizer Que está dizendo Que o governo A, B ou C Tomou alguma providência Que isso significa Coisa boa Coisa ruim Para determinado tipo De governo Então eu só Eu só olho Hoje Que eu acho Que a votação E eu espero Que o Almeida Esteja assistindo Agora também Né Porque a política É isso A política Hoje não é O sempre Né Hoje é o momento E aqui Eu acho Que hoje Vários vereadores Que a gente Conhece bem Sabe muito bem O que significou O governo do Almeida Na vida deles O governo do PT As contas Que foram aprovadas E aí agora O voto De 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 No mínimo No mínimo O voto Esse foi o meu voto Entender que aquele governo Eu estive lá Que foi o meu governo Que eu tenho direito De apontar falhas Eu tenho direito De apontar E não foi um governo Perfeito Foi um governo com falhas Mas não é um governo Que pode ser Atributo Ou tributo De utilização política Amanhã veremos Nas manchetes Qual era a intenção Dessa casa E provavelmente Deixamos brecha Para que o Almeida Também ganhe na justiça É o famoso jogo De agradar todos os lados O meu jogo É um lado só O lado da clareza O lado da lucidez O lado da lealdade Daquilo a qual eu pertenci O Almeida Foi do governo do PT O fato de ele não estar No governo do PT Hoje Não me dá o desistir Vingar O governo do PT De deixar do partido Me dá a pena Contra a gente Entender O que está sendo Colocado em jogo Hoje Na votação de hoje É uma votação Política Que sai Eleitoreira Nós devemos Nosso sentido Mas será Para concluir Vereadora E aí A cada um Porque eu Eu não vi Eu não vi um voto E também não recebi Eleitoreira Pela ordem Há muito tempo Ao governo Isso de forma Presencial Com outros vereadores Eu sempre agir Já há precedente Nos tribunais Do Brasil Agora aí Em quase 10 meses A casa Elas não sejam tratadas De forma Assim Como eu diria De forma Não tão responsável Como precisa ser A meu ver O Legislativo De Guarulhos Não colaborou Nesse sentido E aí E aí As minhas justificativas Pela abstenção Tanto no No item anterior Nesse Como também Será no próximo Muito obrigado Sr. Presidente Próximo 29 Item 29 Item 29 Ao senhor secretário Para leitura Item 29 Discussão e votação única Do projeto De decreto legislativo Número 2940 Barra 2019 Rejeição das contas Da prefeitura De Guarulhos Referência ao exercício Financeiro De 2015 Autor Comissão permanente Finanças E o somente O trâmite adotado Para análise Das contas Da prefeitura Referente ao exercício Financeiro 2015 Foi o mesmo Seguido Nas contas De 2013 Devido a decisão Judicial Proferida Pelo Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo Em relação Ao processo Das contas Da prefeitura Que garantiu A ampla Defesa Ao contraditório Ao ex-prefeito Sr. Sebastião Alves De Almeida Garantido o trâmite Previsto Da supracitada Decisão Foi dada Origem Ao presente Projeto De decreto Legislativo Tendo em vista Os dispositivos Constantes Da Constituição Federal E da lei Orgânica Do município De Guarulhos Em relação A aprovação Ou rejeição Do parecer Exarado Pelo Tribunal De contas Do Estado De São Paulo Os quais Passamos A reproduzir A Constituição Federal No parágrafo Segundo Artigo 31 Assim dispõe Artigo 31 Parágrafo Segundo Parecer prévio Emitido pelo órgão Competente Sobre as contas Que o prefeito Deve anualmente Prestar Só deixará De prevalecer Por decisão De dois terços Dos membros Da Câmara Municipal A lei Orgânica Municipal Na linha A Do inciso 15º Do artigo 12 Assim dispõe Artigo 12 Inciso 15º Tomar E julgar As contas Do prefeito E da mesa Observado Os seguintes Preceitos A O parecer Prévio Emitido pelo Tribunal De contas Do Estado Somente Deixará De prevalecer Por decisão De dois terços Dos membros Da Câmara Informamos Que estaremos Discutindo E voltando Para ser exalado Pelo Tribunal De contas Do Estado De São Paulo Em relação As contas Da Prefeitura Referente ao exercício Financeiro 2015 Através Desse projeto De decreto Legislativo Em discussão Encerrada Discussão Em votação Solicita Os senhores E diz Que procedam A votação Vereador Professor Jesus Vereador Eduardo Carneiro Vota sim Vereador Acácio Portela Eu voto sim Presidente Vereador Betinho Acredite Eu voto sim Presidente Vereador Vereadora Carol Ribeiro Vereador Doutor Alexandre Dentista Vota sim Presidente Vereador Doutor Laércio Sandes Abstenção Senhor Presidente Vereador Edmilson Souza Vota Não Vereador Eduardo Barreto Vota Sim Presidente Vereador Eduardo Soutur Sim Vereadora Genilda Bernardes Vereador Gilvão Passos Voto sim Vereadora Janete Rocha Pietá Voto Não Vereador João Barbosa Eu voto Sim Senhor Presidente Vereador João Darcio Sim Vereador Lamé Vereador Lauri Rocha Abstenção Vereador Luiz Da Sede Voto sim Presidente Vereador Marcelo Seminaldo Voto não Presidente Vereador Maurício Brinquinho Meu voto é não Presidente Vereador Moreira Vereador Pastor Anistaldo Vereador Paulo Roberto Tecnato Pela Abstenção Senhor Presidente Vereador Professor Romulo Ornelas Nome Fido Vereador Rafa Zantrônio Voto sim Senhor Presidente Vereador Ramos Vereador Vereador Romildo Vereador Ramos Por favor O seu voto Vereador Romildo Vereadora Sandra Gileno Vereador Sérgio Magno Voto sim Presente Vereador Serjão Inovação Voto sim Vereador Tiago Surfista Voto sim Presidente Vereador Toninho Da Farmácia Vereador Wesley Casaforte Senhor Presidente Eu voto Sim Pela Rejeição Das Contas E gostaria Que ficasse Registrado Meu Posicionamento Registrado Vereador Vereador Zé Luiz Voto não Presidente Não Vereador Professor Jesus Vereador Agendilda Bernardes Vereador Lamé Vereador Moreira Vereador Pastor Anistaldo Professor Romulo Ornelas Romildo Santos Professor Jesus Professor Jesus Vota sim Sandra Gileno E Toninho da Farmácia É encerrado A votação Aprovado O parecer Do Tribunal De Contas Rejeitado As contas Peço a palavra Para justiça Um minuto só Vereador Baixe-se o decreto Legislativo Espeçam-se E ofícios Ao Executivo Municipal Ao Tribunal De Contas Estado São Paulo E ao Ministério Público Conforme previsto Nas alíneas K e L Do inciso Terceiro Do artigo 56 Do regimento Interno Foram 16 Votos Sim 5 Não E 5 Abstenções Com a palavra Vereador Paulo Roberto Para justificar Senhor presidente Colegas Vereadores É Sabido Por aqueles Mais antigos Inclusive Por aqueles Que são Mais da linha Legislativa Do advogado Da Câmara Colegas Vereadores Da cidade Que até 1992 A Câmara Tinha essa Força De emitir O parecer Aí quando surgiu A lei De improbidade A Câmara Já não era Mais detentora De saber Se deveria Enviar Ou não Para o Ministério Público Conclusão Hoje O próprio Tribunal De Contas Estadual Comba As contas Alguém Vecido Ele Cheia Carlinho Direto Para o MP O Vereador O tempo Se passou Disse o Governador Edmilson Souza Que a votação É política Ela é Hoje Mais política E a Câmara Votando Ou não Favorável Ou não Já está Essa peça Através do Tribunal De Contas Do Estado São Paulo Já está No Ministério Público Do município Isso eu posso Ter certeza E é lógico Que isso já vem Andando Caminhando De tal maneira Mas é Veja bem É um momento Em que O tempo Acabou Se saindo Passando E Votamos Naquela oportunidade Se tornou nulo Aí com esse parecer Da Doutra Comissão Nós acabamos Agora por votar Novamente Mas É uma votação Sim Como disse Edmilson Melamente política Porque independente Da Câmara Votar Para que se encaminhe Para o Ministério Ou não Essas contas Já estão No Ministério Já é alvo De apuração Pela rejeição Do próprio Tribunal de Contas Do Estado De São Paulo Porque antigamente Toda cidade Que passava De um milhão De habitantes Ela já tinha O seu Tribunal De Contas Do município Ou da Caso de São Paulo Especificamente Ter o Tribunal De Contas Do município De São Paulo Porque quando Deu um milhão Passava Depois Isso daí Foi abolido Esse um milhão Por isso que Guarulhos Não teve tempo E na oportunidade Não tinha esse um milhão De pessoas Da população Então nós Com o tempo Isso também acabou Então não tinha mais direito A isso Esse Tribunal de Contas Então o Tribunal de Contas Do Estado de São Paulo Hoje até Pelo número De municípios Ele já Encarna Direto Para o Ministério Público Mas mesmo assim Ainda invoco Aquela questão Anterior Dizendo Que a questão Foi de interpretação Da ordem do dia Da pauta Não sei se isso daí Vai gerar Alguma polêmica Alguma discussão Mas eu entendi Daquela forma Inclusive Mas naquele momento Que nós votamos No passado Por também Interpretação De votação Que acabou acontecendo Tivemos Diversos problemas Acabamos Ter que votar Novamente O que nós já Tínhamos votado Então quero dizer O meu entendimento Continua sendo O mesmo Que eu disse Inicialmente E realmente Os colegas Colocaram De uma forma Supima Que chegou Aquilo Que se esperava É o discurso Que nós já fizemos No passado E voltamos a fazer Agora Porque a realidade Ela é a mesma E enfim Se a Câmara Votasse Politicamente Favorável Ao MP Ou não Votasse Votasse contrário De qualquer forma Isso Essa peça Já está No Ministério Público Do Estado de São Paulo Ou seja Aqui Na cidade De Guarulhos E tem o dito Alguém mais vai justificar? Não havendo mais matéria A ser tratada Dou por encerrado A presente sessão Não havendo mais matéria Nasceu Legenda Adriana Zanotto